Lista de espera. O candidato que fazer pré-selecionado pela primeira chamada ainda tem uma chance. Sim, o processo seletivo do Prouni do primeiro semestre de 2018 terá uma única etapa de inscrição, com duas chamadas sucessivas. E assim o candidato que não for pré-selecionado na primeira chamada terá a chance da segunda chamada. Ao final das duas chamadas, o candidato poderá ainda manifestar interesse em participar da lista de espera, que será usada pelas instituições de ensino nas convocações de candidato para preenchimento das posses eventualmente não ocupadas. A lista de espera do Prouni estará à disposição das instituições com as classificações dos alunos por cursos e turnos, segundo as notas obtidas do Enem 2017. O que o candidato deve fazer para participar dessa lista do Prouni? Para participar da lista de espera, o candidato deve, obrigatoriamente confirmar sua página do Prouni, o prazo especificado no programa do interesse da Bolsa. A lista de espera do Prouni será a última para cada curso do turno e de cada local de oferta, independente da opção original do candidato e pela concorrência da vaga destinada à implementação de políticas ou da ampla concorrência. Obrigado. 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 Obrigado.